Alegremos nossas mãos para ministrar amor, para libertar da dor, seja a Tua mão, seja a Tua voz, a libertar, a libertar. Os enfermos são furados, tenho o Teu poder, tenho o Teu poder. Alegremos o Teu poder de Deus, mas milagre-se, eu creio, sim, eu creio. Alegremos o Teu poder de Deus, mas milagre-se, eu creio. Alegremos o Teu poder de Deus, mas milagre-se, eu creio. A Tua glória, a Tua glória, a Tua glória. A Tua glória, a Tua glória. Os enfermos são furados, tenho o Teu poder. O Teu poder de Deus, mas milagre-se, eu creio, sim, eu creio. O Teu poder de Deus, o Teu poder de Deus, eu creio. O Teu poder de Deus, mas milagre-se, eu creio. A Tua glória, a Tua glória. A Tua glória, a Tua glória. O Teu poder de Deus, mas milagre-se, eu creio. A Tua glória, a Tua glória. Quem impedirá Hoje é mais possível Parabéns A de um Deus Quem impedirá O Espírito do Senhor Deus está sobre mim Porque Ele me fugiu para pegar o politismo da salvação Ele me enviou a coragem dos quebrantados de coração O castigo que nos trouxe mais estava sobre Ele Que possui as chágras E eu fui curado E eu fui curado A Tua glória A Tua glória A Tua glória